A Gogaça também tem uma curta conversa ali com nós, a Cisina, que é responsável, representante ali do grupo que está ali conosco hoje, que é o Grupo Cultura e a Tradição de Teres, bem ali de Trachepeu, ali sim, eu não queria falar um bocadinho sobre Trachepeu e a zona, lá não é onde nós estamos morando lá. Não é que ela está falando que nós moramos abaixo de corpó? Sim, ela não está morando abaixo de corpó. Mas nós não conhecemos o chamado Baixo de Corpó e seguimos o nome. Sim. E lá é mora, que nós... Lá nós é tudo unido, nós é tudo amigo, como é que é? Nós lá tudo unido com o companheiro, tudo amigo com o companheiro, não está cozinhando todo o companheiro no prato, não está para a casa com o companheiro, não está brincando na festa tranquilo com o companheiro. Nós, graças a Deus lá, nunca tem nada de queixa de nada. Então, lá ainda tem isso que ele não está chamando vizinho, cara? Ah, lá, isso, lá é vizinho. Então, tem um vizinho que ele tem um netinho, ele está tirando o raporte, ele está dizendo vizinha. Ele está respondendo, vizinho. É o nome que está tirando, ele está falando só vizinho. Aham, ele deu o nome e identificou como vizinho. Vizinho, sim. Está direito também. E lá, mora que jovem está, juventura dentro de zona? Ah, nós na zona, lá, graças a Deus, juventude de lá, graças a Deus, que tem de falar de companheiro, para tudo unir com o companheiro. Tudo, tem um festinhas, tudo está unir com o companheiro, fazer festa, convira o companheiro. E o mundo sabe o companheiro. Nunca, nunca tem nada de violência lá, de queixa coisa, que está gostando. Aham, lá, graças a Deus, a rapazinha de lá, tudo treto. Tudo na paz, sim. Tudo na paz, não, não estou, já não está paz. Mas não é na zona, que tem. E lá na Trachipaulê, que santo que nós estamos... E o São José. O São José que nós estamos fazendo. Exato. E quando que é o São José? É um de maio. Um de maio. Então um de maio, nós estamos convidados para nós, nós vamos lá na Baixa Corpórdia. Que tem problema. Lá na Baixa Corpórdia, um de maio... Exatamente. E se está faltando, de lá para maio, nós temos para nós preparar. Ainda está sério. Ainda está sério, não dá para a panela arriba, não dá para tudo coisa que tem. Bom, está direto. E, Cisina, nós não queria só ouvir um bocadinho sobre zona, realmente, para que sabe, a maioria que nós está convivendo lá na zona, lá na zona, senhores reunidos, senhores reunidos. Lá tem alguma atividade que me necessita fazer, algum call que me necessita junta para fazer alguma atividade? Lá, por acaso, que tem alguma atividade. A atividade não é que está estacionada no Batuco. Domas, não tem uma vizinha que tem um filho, ele está estando no grupo de baixo, mas é que é na zona. Na zona, não tem nada de que as atividades lá, e nós conhecemos o que está fazendo dentro da zona. Lá na outra parte de Trachapéu, se você está participando de atividades assim? Pode ser uma parte mais baixa, pode ter, mas a melhoronde que mora que tem. Trachapéu é uma zona, sabe? Não, Trachapéu é grande. Trachapéu é uma zona, sabe? Pronto, lá mais baixa, tem um monte de rapazinho que tem talento lá, mas pronto, tudo para baixo. Cisela, a amiga Asilinda convidou a tomar o lugar lá, para mim, antes disso, só está bem despido de nós artesãs que não têm ele hoje conosco. Já, ok. E obrigada pela presença, obrigada por contar um bocadinho sobre Trachapéu ali. Igualmente.